Portugal está localizado na Europa, e Moçambique está localizada na África. Marcelo Rebelo de Souza é o atual presidente de Portugal. Felipe Niuzi é o atual presidente de Moçambique. Lisboa é a capital de Portugal. Maputo é a capital de Moçambique. Portugal tem um PIB de aproximadamente 267 bilhões de dólares, enquanto Moçambique tem um PIB de mais de 19 bilhões de dólares. Portugal tem um PIB per capita de 26 mil e 12 dólares, ao passo que Moçambique tem um PIB per capita de 587 dólares. A exportação de Portugal é maior que a exportação de Moçambique. Portugal produz mais energia do que Moçambique. Portugal possui zero unidade de armas nucleares, e Moçambique também possui zero unidade. Portugal tem uma população de pelo menos 10 milhões de habitantes, enquanto Moçambique tem uma população de aproximadamente 32 milhões de habitantes. Moçambique possui uma mão de obra militar total disponível, superior à de Portugal. Moçambique possui uma população total disponível apta, para o serviço militar, superior à de Portugal. A população total disponível, que atinge a idade militar anualmente, em Moçambique, é superior à de Portugal. O total de efetivos militares ativos disponíveis de Portugal, é de 24 mil militares, enquanto que em Moçambique, é de 11 mil e duzentos militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis de Portugal, é de 211 mil e duzentos mil e duzentos militares, enquanto que em Moçambique, é desconhecido. A força paramilitar disponível de Portugal, é superior à de Moçambique. Portugal possui uma despesa militar superior à de Moçambique. Portugal possui uma dívida externa maior que a de Moçambique. As reservas totais de divisas e ouro de Moçambique, são maiores que as de Portugal. O poder de compra de Portugal, é superior ao de Moçambique. Portugal tem uma força total da frota de aeronaves de 117 unidades, enquanto Moçambique, tem uma força total da frota de aeronaves, de 21 unidades. A força total de aeronaves de caça, ou interceptadoras de Portugal, é de pelo menos 28 unidades, enquanto Moçambique possui 8 unidades. O valor total de aeronaves de ataque dedicadas de Portugal, é de 0 unidades, em contraste com Moçambique, que possui 0 unidades. O número total da força de aeronaves de transporte de Portugal, é de pelo menos 18 unidades, enquanto Moçambique, possui pelo menos 3 unidades. Portugal tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 23 unidades, por outro lado Moçambique, conta com uma unidade. A soma total da força de aeronaves de missão especial de Portugal, é de pelo menos 10 unidades, enquanto Moçambique tem uma unidade. Portugal tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento, aéreo de 2 unidades, e Moçambique possui 0 unidade. Portugal tem uma força total de helicópteros de 38 unidades, enquanto Moçambique possui 8 unidades. A soma total de helicópteros de ataque de Portugal, é de 0 unidades, em contraste com Moçambique, que possui pelo menos 2 unidades. Portugal tem uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 34 unidades, enquanto Moçambique, possui aproximadamente 60 unidades. Estima-se que Portugal tem uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 11.173 unidades, por outro lado, Moçambique possui aproximadamente 872 unidades. Portugal tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 24 unidades, enquanto Moçambique possui 0 unidades. O número total de artilharia revocada de Portugal, é de 82 unidades, ao passo que Moçambique possui pelo menos 104 unidades. Portugal tem aproximadamente 0 unidades de lançadores de foguetes múltiplos, enquanto Moçambique, possui aproximadamente 12 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra de Portugal, é de aproximadamente 113 unidades, enquanto Moçambique, possui pelo menos 8 unidades. Portugal tem 0 unidades de porta-aviões, e Moçambique também possui 0 unidades. Portugal tem 0 unidade de porta-helicópteros, e Moçambique também possui 0 unidades. O número total de submarinos de Portugal, é de 2 unidades, enquanto Moçambique possui 0 unidades. Portugal tem 0 unidade de destroyers, e Moçambique também possui 0 unidade. Portugal tem uma força de frota de fragatas de 5 unidades, enquanto Moçambique, tem 0 unidades. Portugal tem uma força de frota de corvetas de 2 unidades, enquanto Moçambique, conta com 0 unidades. Portugal tem aproximadamente 20 unidades de navios de patrulha marítima, enquanto Moçambique, possui aproximadamente 8 unidades. Portugal tem 0 unidade de navios destruidores de minas marítimas, e Moçambique, também possui 0 unidade. Portugal tem 835 navios mercantes, enquanto Moçambique, possui 30 unidades. Portugal tem 835 navios mercantes, enquanto Moçambique, possui 30 unidades. Portugal possui 10 portos, enquanto Moçambique possui 3 portos. A força de trabalho de Moçambique é maior que a de Portugal. Portugal conta com mais estradas disponíveis do que Moçambique. Moçambique conta com mais linhas férreas disponíveis do que Portugal. A produção anual de petróleo de Portugal é maior que a de Moçambique. Portugal consome mais petróleo do que Moçambique. Portugal possui uma reserva de petróleo superior à de Moçambique. A produção anual de gás natural de Moçambique é maior que a de Portugal. Portugal consome mais gás natural do que Moçambique. Moçambique possui uma reserva de gás natural superior à de Portugal. A produção anual de carvão de Moçambique é maior que a de Portugal. Moçambique consome mais carvão do que Portugal. Moçambique possui uma reserva de carvão superior à de Portugal. A superfície total de Moçambique é maior que a de Portugal. Portugal tem uma fronteira terrestre menor em relação a Moçambique. Portugal tem uma costa marítima menor em relação a Moçambique. Portugal tem mais hidrovias do que Moçambique. Portugal tem mais hidrovias do que 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 Portugal.